Estamos de volta e ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Esse aqui é o JR23 pela TV Franca, ao vivo, todos os dias, das 7h às 7h30 da noite, seja pelo canal 23 e também, simultaneamente, aí na palma da sua mão, você que nos dá o privilégio da sua audiência qualificada diariamente aqui na TV Franca, TV que mostra você. Eu quero a sua atenção agora, você que está na sua casa, porque realmente é um caso que gera muita revolta, gera indignação e também serve de afronta, na verdade. A cara de pau dos criminosos que agem de maneira cruel, maldosa e acabam trazendo muito mais do que prejuízos à população. Nós já temos imagens aí na tela, você coloca aqui no telão da notícia, vamos ver aqui as imagens no telão da notícia. Isso aqui que você está vendo aconteceu em um sítio que foi invadido, vai contando, uma, duas, três, quatro, quinta vez. Essa aqui, ó, é a quinta vez que o sítio foi atacado. Pode encher o telão enquanto a gente passa as informações aqui no JR23, você vai vendo como que ficou a situação. Os bandidos, eles acabaram revirando todos os cômodos, os quartos, você vê roupas jogadas no chão, também pertences pessoais, inclusive o dono dessa propriedade, ele encontrou o local de trabalho, onde ele trabalha, dessa forma. Você imagina, a pessoa chega para trabalhar, um trabalho que já não é fácil, trabalhar no campo, e aí, meu amigo, você encontra o pouco que você construiu dessa forma. E é a quinta vez que os bandidos invadiram esse sítio, fizeram um verdadeiro limpa. Esse sítio fica na cidade de Cristais Paulista, município de Cristais Paulista, na estrada municipal que liga a cidade de Cristais, a região conhecida como Borda da Mata, é muito conhecido na região. Você está vendo aí portas, janelas que foram arrombadas, bandidos que entraram nesse estabelecimento e fizeram toda essa situação que você está acompanhando. Alimentos espalhados, móveis quebrados, alguns objetos, tampa do fogão a lenha. Objetos, gente, muitas vezes que têm valor irrisório. Como assim, Samuel, valor irrisório? Quem é que vai vender um talher? Quem é que vai comprar um talher, um copo de plástico, um prato de plástico? Conta pra mim. É a pura maldade, né? E é claro, eles levaram, inclusive, também roupas de cama, mesa, banho, tanque de lavar. E pasmem, senhores. Na hora que chegar a imagem, eu vou pedir pro Vitor Hugo congelar e frisar a imagem aqui no J.I. 23, porque é algo absurdo o que anda acontecendo na região ali de Cristais Paulista, na zona rural. E mais do que urge a necessidade das autoridades darem uma resposta. Pra população, pra essas pessoas. Porque os bandidos, gente, levaram, como você tá vendo aí na frase, até o vaso sanitário. Até o vaso... Aí, para. Congela a imagem, por gentileza. Vem aqui no telão. Vamos mostrar. Até o vaso sanitário, os criminosos levaram nesse quinto furto registrado nessa propriedade rural. É algo absurdo. Nem vaso sanitário... O que você vai fazer com o vaso sanitário? Vai vender pra quem? Quem é que compra o vaso sanitário e o furtado? Olha aqui a imagem que você tá vendo no telão. Samuel, para por aí? Claro que não. Pode seguir e coloca aquela mensagem que foi deixada pelos bandidos. Tá aqui, ó. Os bandidos, eles deixaram essa mensagem em uma das paredes desse sítio, porque é a quinta vez, né? É a quinta vez que o local é atacado pelos bandidos. Os donos já não aguentam mais, porque vai lá, compra. E aí, faz o quê? O bandido vai lá e leva. Compra, o bandido vai lá e leva. Na verdade, essa mensagem aqui que você tá vendo no telão da notícia do JR23, obviamente que pra vítima fica aquele sentimento de angústia, de revolta, de tristeza. Mas, na verdade, essa mensagem aqui, ela foi deixada, não foi pro dono. Não foram pras vítimas. Que ficam com aquela sensação de impotência mesmo. Mas é um recado mais do que claro e evidente às autoridades de segurança, que tem que dar uma resposta. Porque onde não tem a presença do Estado, que tem por obrigação dar a segurança ao cidadão, a você que tá aí do outro lado, a mim, a todos nós que pagamos os impostos, fica aqui, ó, essa sensação. Porque o bandido é tão imbecil que escreve, inclusive, errado. Escreve, inclusive, errado. Então, essa mensagem aqui que você tá vendo no JR23, não é pro cidadão que acorda todos os dias, que não desiste, que batalha, que luta, mas é pras forças de segurança, que deveriam ter vergonha e dar uma resposta. Porque os cidadantes ali da região de Cristais Paulista, não só daquela região, mas como em diversas regiões, estão sofrendo, pode encher o telão agora, novamente, estão sofrendo com a ação de bandidos. E esse aqui é um dos casos que a gente mostra. E a gente mostra porque a quinta vez, né, haja paciência, prejuízos incontáveis, e que ainda fica aí, ó, com essa mensagem, a gente espera o quê? Que o Estado, que as forças de segurança, deem uma resposta mais do que urgente. Porque foram cinco boletins de ocorrência registrados, volta pra cá, e agora eu quero comentar novamente. E pode ir rodando as imagens do estrago que foi deixado aqui nesse sítio, porque é o seguinte, O que é que adianta fazer boletim de ocorrência? É mais um pedaço de papel pra uma mera formalização estatística, porque nesse caso aqui, cinco vezes se passaram e nada, nada, não conseguiram recuperar nada, não prenderam ninguém, e os bandidos ocupam o espaço que não lhes pertence, dá prejuízo e tira a paz da pessoa que tá trabalhando. É lamentável. A gente fica aguardando aí, né, a resposta. E assim que ela tiver, a gente mostra aqui também no JR23. Se tiver.